Gente, olha, aqui é tipo doido, olha O único homem do Brasil que toma sua dose e o tira a gosto, olha Olha, gente Desce queibando Come devagar, rapaz Tá ficando doido? Doido Tenha paciência Gente, olha o tira a gosto, gente Sou o único brasileiro que toma minha dozinha em casa e tira a gosto de cerveja E aqui é o Chico Doido Para de gudir isso Ei, Chico Doido Tu vai se entalar, tu vai passar mal Tu eu fosse pai hoje, Chico Doido Ô bagunça, Chico Gente, meu tira a gosto E aqui é a serpente, a venenão E aqui é o Chico Estou comemorando o nascimento do filho dele Minha filha, me dê o filho de Chico Doido aí Me dê o filho de Chico Doido aí Me dê aí, Yara Fica aí Olha ali dentro Olha, gente Esse é amarelo Olha o filho dele, gente Olha Olha seu filho aqui, ó A mãe dele, ó Aqui é o filho de Chico Doido Tá vendo? Você foi pai, viu? Você é desmantelado Vai pagar pensão, viu? Guarda o filho dele ali, gente Olha o meu tira a gosto E aí E aí Aqui é o chico Olha o chico Se, olha Olha o chico Tchau 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 Tchau